Eu por exemplo, eu sempre precisei de veículos de transporte, sempre usei ônibus em Porto Alegre, depois eu tirei minha carteira de moto e me deslocava de moto, mas eu percebi que quando eu mudei de cidade e se vocês puderem viver isso em algum momento da vida de vocês, aproveitem a oportunidade quando vocês se mudarem, morem do lado do trabalho, porque o tempo que eu perderia em deslocamento e gastaria com tendo um veículo individual, eu preciso trabalhar quase um terço a mais do meu dia só para pagar isso. Sem contar a alta do combustível, antes disso já era aproximadamente isso, tá? E quando eu morei perto, eu descobri assim, logo quando eu cheguei nessa cidade, só tinha lugar para alugar no centro da cidade, lugares que eu podia pagar, né? Que era um quarto, tipo, né? Quando eu cheguei aqui em Passo Fundo, eu tinha poucas horas na universidade, era contrato emergencial. E eu aluguei um quarto na casa de outras pessoas que trabalhavam na JBS, trabalhava o dia inteiro ali no desosta de frango, pegava ônibus para me deslocar e eu via que eu gastava 25 minutos de ida e de volta, 50 minutos. Para mim não faria diferença morar no centro ou não, então a primeira oportunidade que eu tive para morar do lado da universidade, eu vim. Com esses 50 minutos eu uso para fazer atividade física que vão impedir que eu tenha problema futuro, então eu só fiz uma troca. Não sobrou tempo para mim, mas eu pude usar esse tempo de uma forma mais legal. Então hoje eu me desloco de bicicleta quando o chão da UPF não fura o pneu da minha bike, né? Porque ali é, olha, festival de fura-fura que eu vou dizer. Eu estou sentindo que eu estou sendo sabotado. E não sei se tem um duende que vai lá e fura o meu pneu, mas pelo menos uma vez a cada duas semanas eu estou furando o meu pneu da bike. Mas é o transporte muito gostoso, porque são duas quadras até a universidade, né? E aí de noite é meio escuro aqui, o bairro São José e eu venho de bike também, então volto para casa de bike, obviamente. Então é uma delícia. Eu acho que é o único veículo de transporte que tu pedala sorrindo, que tu se desloca sorrindo. Porque no carro às vezes tu não consegue ter essa maravilha, né? Porque o trânsito te arrebenta teu humor, né? Mas de bicicleta é uma delícia. E eu antes morava bem do lado mesmo, eu abria a janela e olhava o campus. Então foi o primeiro lugar onde eu residi aqui. E posso dizer para vocês que qualidade de vida. Eu me sinto morando num país de primeiro mundo, onde a gente pode ir a pé trabalhar, sabe? Coisas que eu morava em Porto Alegre e nunca vivi, nem imaginava o que era. Então se vocês tiverem possibilidade, quando se mudarem e tiverem uma oportunidade power para sair da região e da cidade de vocês, já olhem lugares perto do trabalho. Vocês vão lembrar de mim.